Música Gratuidade de justiça para microempreendedor individual e empresário individual exige apenas declaração de falta de recursos. Decide a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma entenderam que para a concessão do benefício de justiça gratuita ao microempreendedor individual e ao empresário individual, basta a declaração de insuficiência financeira, ficando reservada a parte contrária à possibilidade de impugnar o deferimento. Com isso, por unanimidade, os ministros consideraram que a caracterização de ambos como pessoas jurídicas deve ser relativizada, porque não constam no rol do Código Civil. Com esse entendimento, o colegiado negou o provimento ao recurso especial em que uma transportadora ré em ação de cobrança impugnou a gratuidade concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo aos autores, que eram dois empresários individuais. O juiz de primeiro grau havia indeferido a gratuidade, considerando que os autores deveriam comprovar a necessidade porque seriam pessoas jurídicas. Mas a Corte Paulista entendeu que a empresa individual e a pessoa física se confundem para este fim. Ao STJ, a transportadora alegou que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira não se aplica ao microempreendedor e ao empresário individuais, porque não seriam equiparáveis à pessoa física para fins de incidência da gratuidade de justiça. O relator do recurso, ministro Marco Buzzi, pontuou que para o efeito de concessão do benefício, a simples atribuição de CNPJ ou a inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas naturais que estão por trás dessas categorias em pessoas jurídicas propriamente ditas. Para o relator, é imprescindível entendê-las, neste caso, como efetivas pessoas físicas ou naturais em respeito aos preceitos e princípios gerais e constitucionais, de mais amplo acesso à justiça e ainda ao princípio da igualdade. Legenda por Sônia Ruberti